O que é o Jornalista? Olá, eu chamo-me Hugo Firmino, sou jornalista. Desde cedo eu percebi que era diferente, mas não sou eu que senti esta diferença, são os meus amigos, os meus colegas de escola, que sempre diziam que existiam no assunto de que eu era diferente. Mas o tempo foi passando e percebi que na verdade não sou diferente. Levo uma vida normal, tal como todas as outras pessoas. E é isso que eu gostava que todo mundo percebesse, que o fato da pessoa ser albina não significa que ela é diferente das outras pessoas. Infelizmente nos últimos tempos tem sido frequente ouvir casos de raptos de pessoas portadoras de albinismo para fins supersticiosos. São somas avultadas em dinheiro. É um negócio sujo e que infelizmente movimenta muito dinheiro. Uma prática que começou a ocorrer aqui em Moçambique com muita frequência. Mas graças a Deus há pessoas que ficam sensibilizadas com esse tipo de coisas. E decidem não ficar no silêncio. Decidem agir para combater estes males. E um deles é este projeto preto e branco. Que vai de certa forma esclarecer às pessoas o que é o albinismo. E nada melhor ou ninguém melhor do que uma pessoa albina para esclarecer quem é de facto. O que é o albinismo? O que é o albinismo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.